Salve, salve rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo Cansei mano, a garanha tá muito fraca E hoje rapaziada, tô começando pra vocês mais um videozinho aqui nesse canal, seguinte rapaziada, no vídeo de hoje mano Peraí mano, nossa senhora Hoje eu vou estar indo pra vocês em uma cachoeira mano, que meu amigo Brian vai estar levando a gente E rapaziada, se você tá chegando agora aqui nesse vídeo, já vai deixando seu like e já vai se inscrevendo aqui nesse canal, demorou mano? Rapaziada, essa marinha precisa treinar mais E rapaziada, sem mais enrolação, partiu então pra aquela cachoeira que ele está dizendo pra nós que vai nos levar, demorou? Fiquem com o vídeo E aí rapaziada, estamos indo pro lugar lá, pra cachoeira Mas tá daqui jeito né? Chamou de homem-aranha E aí Olha os caras Rapaziada, que eu não faço por vocês hein? Saindo de homem-aranha mano, pros lugares Né Arthur E aí Os caras tudo tumultua Os caras tudo tumultua mano Vem uma pessoa com fantasia E aí Todo mundo tumultua Nem saiu Tamo aqui ainda na pedalada né? Com o Arturo, o Brian Olha só pro canal Brian Tchau Velho, tá todo mundo olhando mano Todo mundo que passa de carro fica olhando Mas o problema é que vai ter mais ninguém eu acho Será? Tem uma pessoa Não sei Vai ver isso Mano Molequinho, você está indo dentro do carro lá, você viu? Eu nem vi mano, não dá pra ver quem está dentro do carro Olha o cara aí, oiano Olha o teu carro Todo mundo olhando velho Olha o Sabeão, desai Desafio, você vim Eu não vou botar a Paula Você vim na frente da escola com isso aí Vixe mano Ainda vai ter desafio eu indo pro centro da cidade com essa roupa aqui Lembrando rapaziada, deixa o like no vídeo aí mano E se inscreve aí no canal se você não for inscrito, demorou? Ação não tem depósito pra cá É? Depósito Depósito? É, pra pra você não ir nação Alô Ah tem um... Ixi, por que você caro parou e tirou a foto? Tem um preto lá Não sei se é ainda Já já eu volto pra vocês rapaziada, fazer um corte aqui no vídeo Ainda não chegamos no lugar Os caras já cansou aqui de levar eu no cano da bicicleta Vai levar eu, Brian? Vai Peraí, peraí, deixa eu montar ele né Agora sim hein Brian no comando Você me leva de boa mano Olha o Arthur no grau Rapaziada, parece que esse lugar aqui ó Rapaziada, mano, não chegamos no destino nosso ainda Mano, todo lugar que nós passamos nesses negócios de cada viagem a gente encontra um girassol não? Pronto Ô viado, vocês tem margem Oxe, viado, aquele bagulho correndo ali Aquela desgraça ali Oxe, olha lá, quer aquilo Oxe Olha lá a tropa Homem-Aranha é de Nova York Olha lá a tropa, é um dinossauro, caralho Isso aí, tropa, o que é isso aqui? Correndo no meio do nada Oi, homem-Aranha, caralho, o que você tá vendo pra cá, meu irmão? Ah, eu vou tirar foto aqui, pô Quem disse que homem-Aranha tá vendo foto, tirar foto no girassol? Ô, entendeu, mano Tem que tirar foto, tá tirando Homem-Aranha não vive só na cidade não Homem-Aranha tem que ser feliz na natureza aqui, ó Que lugar lindo, pô Cansou de salvar o mundo um pouco? Ah, cansei, pô Deixar que eles se matem agora, certo? Tá certo Homem-Aranha é de baixa, mano Quem aí já viu o Homem-Aranha é de baixa? Cadê o Grau, Homem-Aranha? Homem-Aranha tá... Uh, tô falando pra você Ô, louco Mas o que você tá fazendo aqui, Homem-Aranha? Aqui não tem a cidade, caralho Eu terei, pô, eu tive que sair da cidade um pouco, mano Deixar essas pessoas se matarem agora, você tá maluco Ô, louco, não pode Eu salvo as pessoas, dou conselho pras pessoas Mas as pessoas não seguem o meu conselho As pessoas não dão R$1,00 pra você, né? É Tomando um cu Todo mundo me dá R$5,00 pra me salvar a vida, né? Aí, eu deixei até meu lança-teia lá na casa Lá, eu vou usar a teia hoje A minha areia tá de sol Tá certo, muito trabalho Então... Aí tem um lugar gostoso Tem que pensar na vida Tem que pensar em quantas pessoas a gente já salvou Então... Morrer queimado no sol São umas garotas aí que me recompensou, né? Que me deu um verbo, mano Tá certo? A Mary Jane, a Gwen Stacy O que mais? É, mais umas mulheres aí Ó, hein? Vem pra ele que tá chegando, mano É uma placa? Tá chegando Só falta 200 mil quilômetros Eu tô morrendo aqui, velho, mano De quê? 200 mil quilômetros? Ah, não, a minha areia vai pegar 100 em casa lá e já volta Tá louco, velho O Homem-Aranha vai virar um flash Imagina, eu vou correndo lá sem parar Não, você tá me filmando ainda, caramba Eu já falei, Fred, é de imagem Eu não posso fazer isso Não, os Vingadores vão me chamar eu lá, pô Os Vingadores vão me chamar lá e eu não quero falar o meu Você viu que o Thanos, ele deu um estrago O Thanos, ele deu um... O Thanos, ele deu um estrago lá, mano E ele, não sei o que aconteceu, mano Você foi parar em outra dimensão? Fui parar em outra dimensão, mano O Tony Stark morreu por minha culpa, mano Nossa Mano, todo lugar que eu vou Eu vejo a cara do Tony Stark assim, mano Todo lugar que eu vou, velho Você tá vendo ali agora? Ah A bondade que ele fez pro mundo, mano Faz falta pra mim ainda O que eu fui na fazenda Saudades dele, mano Nossa Hoje eu não salvo o mundo, não Hoje eu não salvo o mundo, não É, pô, tem que ser sincero com as pessoas Mas fala pra mim Vamos atravessar a marinha Vamos Não, ela vai morrer esmagada Não, eu não morro, eu sou imortal Então, viu, o puto Nos estralou o dedo E eu não morri, eu voltei Eu só fui parar em outra dimensão Será que vocês que são meus fãs não entendem? Ué, vocês parecem que não entendem, mano Ô, agora eu não salvo o puto, não Tem que ser assim, pô Olá Que fã meu, eu me amo, hein Que cara você vai postar isso aí? Do Gabriel Edson, ontem Sério, não? O que é esse moleque aí? Não sei não, mano Ele falou pra você mandar um salvo pra ele lá Será que ele vai ser meu novo fotógrafo agora? Não sei, eu acho que vai Ele falou pra você mandar o... O que eu saiba era o Peter Parker que tirava foto do Homem-Aranha, né Ele falou pro Homem-Aranha Pro você mandar O pessoal deixar like aí, hein Tem que deixar like no vídeo do Gabriel, né Porque, pô, a presença do Homem-Aranha aqui, mano Não é pra qualquer um, não Homem-Aranha, o cara mais famoso que tem Mas não dá, né, pô Tá, certo Caralho Pronto Porra, mano Rapaziada, mano A gente acabou de correr de uma cachorrada Ó, mano Esse cachorro desgraçado da porra, velho Veio tudo correndo atrás da gente Esses dois de bairro aqui, eu correndo Não sei quem cansou mais Se foi vocês ou se foi eu Ó, os cachorros naquele território lá Ó, e agora pra não ir embora esses cachorros, velho Ai, não descer a mil Vai ter que descer a mil Rapaziada, chegamos aqui no lugar, velho Ó, o lugar que eu tô passando Chegamos aqui, ó Chegamos aqui no lugar, pô A gente vai tentar achar a entrada daqui, tá ligado, velho Nossa, é Demorou bastante pra nós chegar aqui, hein Caramba, bicho Achei que tinha alguma coisa no meu zóio Porque na hora que eu tava vindo Bateu um Acho que foi um mosquito que bateu no meu zóio Ó Tô com a roupinha do Miranha ainda O lugar aqui é cabuloso, imagina entrando de noite aqui nessa floresta pra gravar um vídeo Olha só o lugar Que aí tamo vindo Vamos ver aqui o lugar, hein Marilho de cachoeira, hein Você devia ter deixado a bicicleta, né, Brai E depois pra subir com ela, não? A puta da vinda é desse Então Acho que eu tô achando estranho Eu não Não adianta trazer saco e esquecer o lixo Vou descer aí pra ver Dá licença Acorda? Onde tem uma corda, Brai O caminho errado, então, hein Vê lá Oi Deixa aqui, ó Deixa aí Quase a sua primeira Se eu lhe dar um impacto Ó Com você E aí Diz E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Acorda aqui, Gabriel, pega a corda. Vai. Estou com medo do baço solar, Gabriel, pelo amor de Deus. Cuidado. Vai com o filme. E aí? E aí? Pode ir pra descer, vou pôr no bolso. Vai, meu irmão. Pula aí, meu irmão. Se eu não pegar coronavírus, se eu não pegar coronavírus, vai. O Dengue nem pega. Vou dar uma pausa aqui, rapaziada. Sabe, rapaziada, ele tá descendo. Nossa. Tem que ser devagar, meu irmão. Os caras estão lá embaixo. Caralho, esse cair daqui, mano. É alto, velho. Cair daqui já era. Cadê? Cair nesse aqui. Cair. Cadê? 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 Pegar na corda, segura aqui. Aqui, ó. Aqui, senta, ó. Vai devagarinho na manha. Descendo devagar, velho Tô descendo filmando Ó, vou descer sem chinelo Vai estourar meu chinelo Ó, rapaziada Cheira braba, perto de lente Tá gravando, vai lá, vai lá Rapaziada, chegamos Chegamos aqui na cachoeira O bagulho aqui é muito top Cumprido o desafio Vim de Homem-Aranha aqui na cachoeira Mano Ô, da hora, hein, mano Você é foda, hein, cara Rapaz, velho Olha que lugar incrível, rapaziada Ó o pezão do bicho Ó o pezão Eduardo, mano Você que assiste o meu canal aí, velho Eu vou pedir desculpa pra você, mano Porque eu acabei escrevendo a sua roupa do Homem-Aranha Mas, mano, já já vai tá tudo ok Eu vou lavar ela Vou costurar ela Vou arrumar o que tá de errado nela, mano E não fique bravo, hein, Eduardo Música I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Olha aí rapaziada, o Gabriel subindo aí, ó Olha o que nós temos que passar aí Pra trazer vídeo pra vocês aí, ó Rapaziada, mano, cheguei aqui na minha casa Não filmei muita coisa pra vocês Porque senão o vídeo ia ficar muito lome A gente andou de bicicleta pra caramba Eu não gravei pra vocês a ida inteira Porque senão o vídeo poderia ficar de 50 De uma hora, assim, entendeu? Porque o lugar é longe, praticamente a gente ficou Bem longe daquela cidade de Leme, rapaziada Bom, isso aí foi um desafio pra mim Ir numa cachoeira vestida de homem-aranha A gente... Muitas pessoas ficam olhando pra mim, entendeu? Porque esse negócio aqui chama muita atenção Rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo aqui Deixa muito like Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? A dúvida aí, rapaziada Faça o que te faço feliz Eu vou deixar esse vídeo por aqui É isso, rapaziada Valeu, falou Até uma próxima E fui Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.